Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso segundo dia de aula e hoje nós iremos dar continuidade na nossa apostila. Olha aqui, ontem nós já fizemos a parte da capa, ontem nós fizemos também a aula 1 da língua portuguesa, que foi relembrar um pouquinho sobre o alfabeto, as vogais, as consoantes, né? E quando nós juntamos todas essas letrinhas, nós temos uma ordem alfabética que nós chamamos do nosso famoso alfabeto, que a professora sempre faz leitura na sala de aula. Então, crianças, hoje, dando um gancho, aproveitando a aula de ontem, nós iremos colocar uma lista telefônica na ordem alfabética. Lembra que ontem a professora comentou sobre a listinha de chamada de vocês na sala de aula? Então, nós vamos fazer mais ou menos aquilo, só que nós vamos usar essas seis fichinhas que está aqui, ó, na aula 2 da língua portuguesa. Está dizendo assim, ó, a professora do terceiro ano vai organizar uma agenda telefônica com o nome dos alunos abaixo. Em ordem alfabética, organize o alfabeto móvel em ordem alfabética e utilize para resolver essa atividade. Então, gente, olha aqui, ó, na apostila de vocês, nós temos aqui, ó, aula 2, língua portuguesa. Então, crianças, nós temos aqui seis criancinhas segurando o crachá com o seu domínio, que são esses nomes aqui, ó. Vamos ler junto com a professora? Bruna, Eduardo, Matheus, Ana Ruíza, Paulo e Larissa. Então, gente, o que nós vamos precisar fazer? Vocês lembram do nosso alfabeto móvel que nós preparamos ontem? Nós preparamos ontem, lembra? Pois é, nós vamos usar ele hoje. A professora vai pedir para vocês colocar ele assim, ó, em ordem alfabética, aí na mesa de vocês. Só que vocês sempre formam assim, ó, A, B, C, não é? Quero que vocês coloquem diferente. Hoje a professora quer que vocês montem ele na mesa desta forma. A, B, C, D e assim até terminar o alfabeto todo. Ah, professora, mas eu não gosto assim, vai ficar uma tira muito comprida, mas você não está em casa? Senta na área, no chão, senta na sala, só para formar e você conseguir visualizar. Ou senão, estica na mesa, tira a toalha da mesa, tira o vaso da mamãe e fala, mamãe, eu preciso de um espaço legal agora porque eu vou fazer uma atividade muito legal que a minha professora ensinou. e vocês vão montar o alfabeto assim. Aí, vocês vão fazer o seguinte, para colocar na ordem alfabética, que parece que é uma coisa muito difícil, mas não é, vocês vão observar a primeira letrinha do crachá da criança. Então, vamos lá, ó, Bruna, olha aqui, ó, a primeira letrinha do nome da Bruna. Eduardo, a primeira letrinha do nome do Eduardo. É por essa que vocês vão seguir, é por essa que vocês vão seguir, para colocar na ordem alfabética, tá bom? Mateus, Ana Luísa, Paulo e Lássio. Então, a professora vai fazer um, um com vocês para dar exemplo, o restante vocês vão fazer sozinhos, beleza? Facilho, né? Vocês conseguem. Então, vamos lá, ó. A minha primeira letrinha que eu coloquei aqui do alfabeto móvel, que é a letrinha A, que vocês vão colocar aí na mesinha de vocês. Vocês vão observar nesses crachás, tem alguma criocinha que o crachá, que o nominho dele começa com a letra A? Bruno, começa com a letra A? Não. Eduardo, começa com a letra A? Não. Matheus, não. Ana Luísa, olha aqui, gente. Achamos a primeira, achamos, olha aqui, gente. Achamos o primeiro, gente, o primeiro nominho da nossa lista telefônica para ser colocada na ordem alfabética. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Ana Luísa. Ok. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um X em cima do crachazinho da Ana Luísa. Sabe por quê? Para que eu não me perca. Então, ó, vocês vão fazer assim. Então, eu vou pegar também aqui uma caneta e vou fazer para vocês, ó. Ó, nós encontramos aqui a primeira que foi a Ana Luísa. Mas, não faz um X muito grande, assim, em cima de todas as criancinhas, não. Só do crachazinho. Por quê? Porque a professora quer que vocês pintem as criancinhas bem bonitinhas, tá bom? Tá? Pode pintar com pele moreninha, pode pintar com pele bem negrinha, pode pintar com pele clarinha. Então, vocês pintem com a cor que quiser, porque a professora acha linda todas as coisas. Então, gente, é assim que vocês vão fazer. Depois de colocar cada crachá desse na sua ordem alfabética, aí vai vir a nossa atividade. Prontinho, crianças, voltem. Agora, depois, né, que vocês já observaram bem a ordem alfabética certinho, das letrinhas, que a professora deu o exemplo da Ana Luísa, que foi a primeira que nós encontramos lá no nosso alfabeto, né? Depois de vocês fizerem isso com seis crachás, vocês vão anotando lá, ó. O primeiro, quem foi o primeiro? Foi a Ana Luísa. Qual foi o segundo depois? Foi o fulano de tal. Qual foi o terceiro? Foi o fulano de tal. Então, o que vocês vão conseguir? Vocês vão conseguir montar uma ordem. Uma ordem assim, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e também o sexto. Então, crianças, o que vocês vão ter que ir anotando, patroa? Para conseguir responder essa atividade aqui, que será apenas, ó, de marcar um xizinho. Vocês têm que marcar para a pro qual que foi a ordem certinha que vocês encontraram. A ordem certinha, a primeira criança que vocês encontraram foi Eduardo? Segundo, a Bruna? Terceiro, a Ana Luísa? Hum? Será que foi o Eduardo? Na hora que a professora fez para vocês e deu o exemplo, começou com Eduardo? Eduardo, E é a primeira letrinha do nosso alfabeto? Na Ana Luísa, não. Então, o que que precisa? Concentração. É difícil? Não, não é difícil. Então, vocês vão marcar um xiz para a professora. Em qual das quatro opções aqui é a correta? Lembrando que vocês precisam seguir a ordem alfabética, ok? A, B, C, D. Ok, crianças? Então, vamos para a próxima atividade? Escreva o nome das pessoas que moram com você em ordem alfabética e faça o que se pede, que é essa atividade aqui, ó. Tá vendo? Tá dando para vocês observar? É essa atividade aqui agora, ó. Tá? Que tem essa tabelinha aqui. Escreva o nome das pessoas que moram com você em ordem alfabética e faça o que se pede. Então, a professora fez um pedacinho da tabela, só para vocês entenderem. E eu coloquei aqui, ó, as pessoas que moram na minha casa. Então, eu coloquei primeiro, ó, coloquei, ó, o Jonas, a Andréia, a N e o Matheus. Aí, olha aqui, a professora destacou a primeira letrinha. Para vocês também fazerem isso, que vai facilitar na hora de vocês procurar a ordem alfabética. Então, eu vi aqui, ó, que o A é a primeira letra do alfabeto. Então, o meu nome é o primeiro dessa lista aqui de pessoas. Então, eu coloquei o meu nome dentro da listinha. Depois do meu nome, veio o E. Ó, tá? Segundo. Aí, eu coloquei a N. Depois da N, veio o J, que é o Jonas. E depois do Jonas, o último é o Matheus, que é com o E, seguindo a ordem alfabética, tá bom? O nosso alfabeto ali seria essa. Então, aqui, ó, embaixo iria o Jonas e, por último, em o Matheus. Aí, rapidinho, lá, ó, e faça o que se perde. Você vai ter que colocar o nome de quem mora com você, sílaba inicial e sílaba final. Agora, nós não estamos mais falando da letra inicial, só da letrinha. Nós estamos falando agora da sílaba. Da sílaba inicial, ok? Da primeira sílaba, que é a que inicia, ok? E também estamos falando da que termina. Voltando aqui, vamos continuar. Então, qual é a sílaba inicial? É o ano. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ano. E agora, qual que é a sílaba final da palavra Andréia? Gente, vocês agora, estão iniciando o terceiro ano, vocês vão conhecer atividades diferentes, vão surgir muitas novidades sobre a língua portuguesa. Vocês vão conhecer como uma palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, hiato, ditongo, tritongo. Mas, a professora não vai entrar agora nesse assunto, nesse tema, senão eu vou confundir a cabecinha de vocês. Mas, eu vou deixar claro pra vocês que o nome da professora é uma palavra grave, que também chamamos de paroxítona. Que é quando o acento tônico, ó, esse acento aqui, pra deixar o nome mais forte, ela é na penúltima, penúltima sílaba, tá? Então, todas as palavras, né, o nome que o acento grave é na penúltima sílaba, gente, ela é um ditongo, que ela vai terminar ea, eo, ia, ie, io, ua, ue, e também uo, entendeu? Então, aqui, ó, da professora, a penúltima sílaba, gente, é o ea, ok? Então, eu vou colocar aqui, ea. Mas, vou dar um exemplo. Se fosse, é... Vamos pegar da nossa sala. Luiz. Então, vamos lá, ó. Lu-iz. Qual é a primeira sílaba, a sílaba inicial da palavra do nome Luiz? Olha aqui, ó, Lu, que é lá na comunhinha do L. Lá, lé, li, ló, lu. Então, nós temos o Lu, ele é a Lu, se fosse o Luiz aqui, ok? E a sílaba final seria o Is, do As, Es, Is, Os, Us. Então, sílaba inicial, sílaba final. Espero que vocês tenham entendido essa atividade, ok? Voltamos, crianças. Agora, que vocês já terminaram a atividade 2, tá? Que já fizeram bonitinho o nome das pessoas que moram aí junto com vocês, agora vamos pra atividade 3, tá? Na atividade 3, essa é muito simples, gente. Gente, escreva o nome dos materiais escolares, cada quadrinho corresponde a uma letra. Então, ó, olha aqui, o que é isso daqui? É um caderno. Então, vocês vão escrever caderno dentro do quadrinho. Cada letrinha dentro de um quadrinho. Então, lápis, lápis, régua, régua, tesoura. Então, vocês vão escrever o nome das figuras, ok? Vocês vão escrever o nome das figuras pra professora e vão pintar o desenho. Bem colorido, bem bonito, ok? Escreva o nome, professora vai dar um exemplo aqui. Vamos lá, cá. Ó, cá, sei o A, cá. Der, D, D, o D e o E, D. Cadê, cadê a palavra caderno. Mas pra ficar der, né, nós precisamos colocar aquela letrinha que a professora sempre fala. O R, da árvore. Er, ir, or, ur. Então, qual é a letrinha que nós vamos colocar aqui? É a letrinha R. Olha lá, ó. Cá, ber, no. No. Qual que é o no? Qual que é o no? É o N. O N sozinho é muito tristinho. Ele chamou a letrinha O. Então, ficou no. Lembra da nossa musiquinha? Olha lá, ó. Cá, der, no. Muito bem. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras figuras. Aí, na quarta atividade, escolha uma palavra que você escreveu na atividade anterior e produza uma frase. Olha aqui. Vocês vão olhar aqui, ó. Vocês têm caderno, lápis, régua e tesoura. Vocês vão escolher qualquer um desses desenhos, né, dessas figuras aqui. E vão formar uma frase pra professora. Ó, procura uma frase bem criativa, tá? Bola uma frase bem legal. Não vai ficar colocando assim, o caderno é bonito, o lápis é bonito, a régua é bonita, a tesoura é bonita. A gente já sabe que tudo é bonito. Vamos fazer algo criativo, porque inteligência, vocês têm pra isso, ok? Façam uma frase pra pro aqui na atividade 4. Na atividade 5, tá dando pra todos ver certinho, tá, né? Observe as figuras e leia as palavras em voz alta. Pinte apenas a palavra correspondente à figura. Então, vamos fazer leitura com a pro. Ó, que desenho que é esse daqui? É um macaco? Não. É uma cadeira? Não. É um gato. Então, vamos ler a fichinha aqui comigo, ó. Cato. Observe bem a leitura. Qual é a fichinha que corresponde ao nome do animal? Vocês vão pintar pra professora a fichinha que corresponde ao nome do animal. E agora, que figura é essa aqui? Ah, tá um pouquinho meio sem identificar, né? Mas, ó, man-ga ou man-ca. Qual é o nome da figura? Pinta a fichinha pra pro. E agora, que animalzinho que é esse aqui? Não é um periquito não, hein? E também não é uma galinha não, hein? Olha o tamanho do rabão aqui. Então, olha aqui. Vamos ler com a professora? Ga-lo. Na outra fichinha, ca-lo. Isso é um calo ou é um galo? Pinta a fichinha correta pra pro. Isso aqui, olha aqui, ó. A pro não gosta disso não, gente. Tem gente que adora doce disso aqui, mas a pro não gosta não. Fi-go. Vamos ler de novo? Fi-go. Figo. Ou é fi-co. É figo ou é fico? Como que é o nome dessa figura? A professora vai fazer uma leitura agora geral, ok? Cato. Gato. Manga. Manca. Galo. Calo. Figo. E fico. Vamos observar agora o nosso silabário com todas as famílias silábicas simples, ok? E vocês podem também estar fazendo leitura, que irá facilitar bastante e ajudar vocês. Ok, meus amores? Até amanhã. Tenham uma tarde abençoada na presença do Papai do Céu. E aí E aí E aí O que é isso?